Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, mais uma vez aqui agora, para dar uma olhada numa operação que a gente estava a Coiote tempos atrás, no segundo trimestre de 2022, quando foi feita a análise, nesse período, pouca liberação de caixa, e quando teve liberação, foco muito mais forte em ativos do portfólio, a gente volta a revisitar a operação, dado que a gente teve ainda mais uma redução no preço. A operação de ensino superior, lembrando sempre as análises anteriores aqui embaixo, eu sempre acho produtivo compreender de onde é que a gente vem. O grupo aqui com tradição, grande porte e qualidade no ensino, esse último, a qualidade de ensino ali demonstrado na última análise, com descrição de trocentos prêmios que a operação ganha, já estava a Coiote no ativo na análise anterior. Durante a IPO, a questão que incomodava era o momento que o setor vivia, não a operação em si, a operação continua rodando muito bem, margem e ebítida evoluindo, geração de caixa robusta, alavancagem consideravelmente baixa e estável versus a última análise. E ainda assim, a gente tem um adicional de 25% de desconto da última análise. Aqui é o acompanhamento da operação, que roda bem e que está descontada, como a gente vê na tela, casado com as análises anteriores, que já havia descontada desde a última operação, desde a última vez que a gente olhou para isso aqui. A evolução da captação de alunos na tela, só para dar um pouco de cor, com um pouco mais de detalhe aí na tela, a análise não deve levar muito tempo aqui, é mais um acompanhamento de uma operação que roda bem. Na sequência, a base de alunos com evolução, a gente tem ali algum crescimento, nada agressivo, mas algum crescimento. O ticket médio com leve queda, que acaba afetando em parte isso negativamente a margem bruta, não é a parte que a gente se perde aqui, a operação está rodando bem, melhoria no ebítida e por aí vai. A gente passa justamente para o operacional financeiro, com a receita líquida 12% maior. A gente tem aberturas maiores aí na direita da tela, justamente mostrando quanto vem de digital, quanto vem da parte de cursos vinculados à saúde e por aí vai. Na sequência, o ebítida ajustado, com crescimento de 14,3%, com melhoria na margem. É margem essa que vai de 30,2% no mesmo período do passado, para 30,7% nesse período. A gente fecha aqui com lucro líquido ajustado, crescimento de 10,2%. Eu prefiro retirar, não recorrente, não acho que a gente precisa ali do 200, não sei quantos por cento de evolução, dado que é fictício, uma vez que o trimestre passado foi mais positivo do que aparentava, se eu não retiro aquela despesa recorrente de 7,5 milhões, se não me engano. Ainda pressionado pelo custo de carregamento da dívida, nada demais a operação. O ponto aqui é, o preço continua derretendo continuamente, e a operação continua performando de forma bem estável. A geração de caixa operacional gerencial robusta, e com melhoria, um crescimento de 31,8% verso o mesmo período do ano passado. Por último aqui, a alavancagem da operação, bem controlada, estável naquele 1x dívida líquida, 1x dívida líquida sobre EBIT, no mesmo nível da última análise. Isso nos leva a um processo decisório bem simples, a operação rodando em níveis historicamente positivos, especialmente no que tange a margem EBIT, isso desde a última análise. A alavancagem controlada, boa qualidade acadêmica e reconhecimento acaba ajudando bastante a operação, a manter justamente uma instabilidade de demanda por alunos e por aí vai, com o preço do ativo ainda mais deprimido, de forma que eu vejo como completamente escasado aqui, está muito mais por influência do receio no setor, e receio, risco percebido mais forte no mercado como um todo, do que propriamente alguma coisa específica da operação. Como comentado na análise do IPO, em caso de derretimento a gente teria interesse em entrar na operação, especialmente sem a degradação do operacional financeiro. Aqui a gente ainda tem um desconto adicional de 25% versus a última análise, que já tinha um derretimento agressivo do IPO, se não me engano era 60% de derretimento versus o IPO. Então estou coiote no ativo, vou acompanhar a evolução no preço nesses próximos dias para a entrada, levando em consideração o curso de oportunidade, ou seja, outras opções que possam vir a ser interessantes, mas a princípio aqui deve entrar para constituir o portfólio, deve ser a de número 31 do portfólio, e ajuda ele a diversificar a expansão do setor. Agora que a Cogna começou a disparar. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado logo cedo, e possivelmente a análise da VITIA no final do dia. Valeu galera, beijão!